Galera, tô aqui no início do vídeo pra agradecer e muito a Elementis Gaming por me enviar essa cadeira linda, maneirona. Esta cadeira gamer aqui é linda demais, muito obrigado mesmo. Ela é muito confortável, cara, ela é muito resistente, demais, cara, muito boa mesmo. Muito obrigado Elementis Gaming e se você quer comprar essa cadeira gamer, clica aí no primeiro link da descrição, cara. Tem várias opções, muitas cadeiras maneironas. E é isso aí galera, fiquem com o vídeo, valeu demais Elementis Gaming. Fala galera, aqui é o abrote do vídeo de hoje e estou trazendo pela primeira vez no canal Monsters. Nesse joguinho você é um monstro bonitão e sai destruindo uma cidade maneirona. Só que não é qualquer cidade não, velho, é uma cidade muito bem feita com um monstrinho muito bem feito. Ou seja, é o estilo de jogo que vocês gostam demais, muito bem feito. Velho, esse jogo aqui é muito legal. Ele está disponível para celulares Android e iOS. Não se esqueça de deixar aquele like para incentivar o canal. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E me siga no Instagram, arroba MatiDelaLibra. Muito obrigado por assistirem, bora dar um play. E mano, é o seguinte, olha aqui, eu tenho aqui o Rufus maneirão e tenho também os Latimers, que é esse monstro maneirão de duas cabeças. Também tenho para desbloquear o Buzz. Esses dois aqui são os dois monstros que eu já consegui desbloquear e depois tem muito mais monstros maneirões para desbloquear. Chega de enrolação, bora dar um play e bora ver como que funciona esse joguinho maneirão. Beleza? Como todo jogo, tem aqui a nossa salinha de espera maneirona, que a gente espera os jogadores entrarem. Lembrando que esse jogo aqui é online, velho. Esse jogo aqui é muito bem feito, vocês vão gostar demais. Vai começar a partida. 3, 2, 1... Começou, beleza. Ó, eu sou esse monstrinho aqui, eu vou destruindo as coisas e vou crescendo. Eu tenho habilidades, como essa daqui, ó. Eu clico e eu saio correndo, destruindo tudo. Ela vai enchendo, eu clico e saio correndo, destruindo tudo. Com o tempo, eu vou crescendo, vou ficando maiorzão e começo a destruir tudo, cara. Casas, prédios, tudo pela minha frente. No começo é mais difícil destruir essas coisas maiores, só que eu consigo também. Só que eu vou lá, fico dando soco, dando soco, dando soco e demora um tempão para destruir. Ó, fica aqui, ó. Demora um pouquinho para destruir, ó. Mas se eu conseguir, eu ganho bastante ponto. Vou pegando... Ó, tô crescendo, galera. Tô crescendo demais. Mas peguei um buff aqui, apertou e eu ganho mais força, velho. Eu fico mais fortão. Apertou, boa. Peguei o tênis de correr rapidão. Legal demais, velho. Tô correndo super rápido. Tudo que você vai pegando, você vai usando. Você vai ficando cada vez mais forte, velho. Caraca, tá cheio de item aqui. Pô, demais. Tá pegando tudo. Eu tô em primeiro lugar. O cara é na cidade. Tô bem grandão. Vamos destruir aqui as casas. Cara, mas eu tô demorando um pouquinho ainda para destruir as casas. Agora tá indo. Com dois, três hits. Boa. Pega aqui. Caraca, velho. Controle remoto. Pra que serve? Olha, o que é isso que fez em volta de mim? Não tô entendendo. Só sei que eu tô gigantesco e falta 28 segundos pra acabar a partida. Outro controle. Era uma bomba. Eu acho que eu deixei uma bomba no mapa. Daí eu destruí ela. Olha lá. Caraca, velho. Eu tô aprendendo a jogar esse joguinho ainda. Só sei que também dá pra bater nos meus inimigos, ó. Nos outros monstros do mapa. Cara, eu tô gigantesco. Gigantesco. E falta apenas 7 segundos pra acabar a partida, velho. Caraca. Três, dois, um. Acabou a partida. Fiquei gigantesco, velho. Fiquei do tamanho do planeta Terra. Muito grandão mesmo. E que lugar que eu fiquei? Primeiro lugar, velho. Com o nosso maneirão Rufuzão. Beleza? Passei um pouquinho de nível. Tô no level 40 do nível iniciante. Ó, eu fiquei com 3 mil pontos. E o segundo lugar com 1.800 pontos. Bora continuar. Vamos ver o que eu consegui. Vamos abrir um baú gratuito. Maneirão. Moedas. Energia extra. Escudo. Ganhei a atualização do meu bichinho cabeçudo. E ganhei o bus. Caraca, velho. Eu queria liberar ele. Vamos vir aqui. Vamos escolher o nome do meu amiguinho, cara. Qual que é o nome? AB, né? AB. Abut. Confirmar. Beleza. Ganhei o nome. Entrar na Copa. Caraca, velho. Tem várias opções. Tem coisas maneironas demais. E eu quero jogar com os Latimers. Bora jogar com ele. Mano, esse monstro aqui é muito maneirão porque ele tem duas cabeças, velho. Vai começar a partida. Tem uns Rufus diferentes. E beleza. Tô pronto. Bora começar, velho. Caraca, ele é bem rápido. Ele é mais rápido que o Rufus. Ele é mais rápido que o Rufus. E ele se divide, velho. Olha que legal. Eu aperto esse botãozinho aqui. Ele se divide. Ele vira quatro. Caraca, velho. O máximo é quatro. Que massa. E ele vai pegando mais coisas. Ele vai crescendo mais rápido ainda. Tô muito dividido. Vamos pegando aqui. Boa demais. Vamos pegando todos os pontos. Vamos crescendo. Vamos sempre se dividindo para pegar mais pontos. Não sei se é bom, né? Porque daí eles ficam pequenininhos, né? Mas vai pegando mais pontos. Beleza. Vou dividir. Não dá nada. Vamos pegar aqui o item. O que ele vai virar? Ganha um sapatão maneirão de corrida. E galera, é o seguinte. Não se esqueça. Deixa aquele like. Deixa aquele like, velho. Ajuda o canal. Deixa o like. O teu like é essencial. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, cara. E ativa, é claro, o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Postei vídeo. O YouTube te notifica, fechou? Vamos pegando todos os pontos. Tem uns caras gigantescos aqui. Eu acho que eu não estou em primeiro lugar ainda, não. Estou vacilando. Estou meio pequeno ainda. Aqui, beleza. Pega. O que eu ganhei? Negócio de bomba. Os caras estão usando vários itens maneirões. O que eu ganhei? Ganhei um negócio de terra que eu não sei para que serve. Vamos indo. Contagem regressiva. Ganhei o escudo, velho. Estou protegido. Nossa, eu estou com pouco ponto. Eu tinha que pegar mais pontos. Falta 30 segundos. Não consigo destruir os caras. Eles correm demais. Se dividir. Destrói os prédios. Boa, 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 boa. Pega mais um item. O que é? Terrinha. Não sei para que serve. Estou na frente desse cara aqui? Caraca, velho. Está bem disputado. Falta 12 segundos. O que é isso? Outra terrinha. Para que serve esse negócio, velho? 3.500 pontos. Todo o tamanho do mundo inteiro aqui. Caraca, velho. Destrói os prédios. Boa demais. Caraca, velho. Será que eu fiquei em segundo lugar? 4.000 pontos. Primeiro lugar. Caraca, velho. Consegui ficar em primeiro lugar com o meu bichinho de duas cabeças. Vamos ver o que eu liberei aqui. Nova pontuação máxima. Beleza. Meu novo recorde. Beleza. Falta 3 horas para desbloquear o meu próximo baú. Tá. Vamos vir aqui e vamos jogar com o Buzz, cara. Maneirão demais. Bora jogar com ele. Vamos ver se ele é bom. Vamos ver as habilidades maneironas do Buzz. Vai começar a partida. Começou. Caraca, ele é bem rápido também. Caraca, velho. Ele é um bichinho muito maneirão. Que massa. O que ele parece? Ele parece um sapo, mas não é um sapo. O que é isso, velho? Muito legal mesmo. Vamos lá. Vamos destruir nas árvores. Eu estou bem pequeno ainda. A habilidade dele é entrar debaixo da terra. Só que não vale nada porque não destrói as coisas. Não, não gostei da habilidade dele. Ele entra debaixo da terra, só que... Cara, eu quero destruir os itens. Eu quero destruir as coisas para eu crescer. E ele entra só debaixo da terra. Não gostei muito não. A galera está jogando cada vez melhor. Vai subindo o nível, né? Das pessoas. Dos jogadores. Velho, aqui um item. O cara pegou antes. Veado. Nossa, os caras estão muito rápido. Pega aqui. O que é? O que é? Um balão. Fiquei maior, velho. Que legal a habilidade dele. O balão deixou bem mais forte. Destrói a casa. Destrói a casa. Que beleza. Olha a bomba. Foge da bomba, cara. Vai morrer. Nossa, cara. Tem uns bichão muito maneiro. Eu quero todos. Esse joguinho aqui é muito legal, velho. Deixa aquele like. Eu quero continuar uma série maneirona desse jogo aqui no canal, velho. Esse jogo aqui, ele é lindo demais. Ele é muito bem feito. E se você quiser baixar, o link dele está na descrição. Caraca, velho. Eu fui paralisado. É só descer na descrição, ver o nome do jogo, ver o nome do jogo no título e jogar, velho. Muito legal mesmo. Cara, ele está mais forte que eu. Calma aí. Deixa eu pegar tudo aqui. Eu quero destruir esse prédio. Os caras estão mais fortes que eu. Estou vacilando, hein. Vai, cara. Destrói o prédio. Estou com 1.400 pontos. Não fui muito bem. Não se dei bem jogando com o Buzz, cara. Não se dei bem. Mas eu fiquei bem grandão também. Só que não fiquei em primeiro lugar, hein. Que lugar que eu fiquei? Quarto lugar. Parecia um cachorro. Que legal, cara. Incrível. Nova liga. Passei de liga. Então está ficando cada vez mais difícil, cara. Mudei de planeta. Eu estava no planeta Terra, né. Esse deve ser o planeta Terra. Agora é alguma coisa diferente, né. Vamos ver o que vai acontecer aqui nesse joguinho, velho. É outro planeta. Que massa. Liga Júnior. Beleza. Librei várias coisas maneironas. E beleza. Sabe qual que eu... Ó, liberei aqui o Big Wallace. Só que falta eu pegar algumas coisinhas pra jogar com ele. Eu vou aqui aprimorar o meu cabeçudo. Eu tenho grana pra aprimorar ele. Vou ganhar novas habilidades. Caraca, o que que é isso aqui, velho? Vai se dividir um monte. Atingi o nível maneirão de jogador bom. E eu vou jogar com ele. Bora jogar com o meu cabeçudo, cara. Ó, tô em novo planeta. Tô em um novo planeta. Começou a partida. Mudou tudo aqui nesse joguinho, velho. O planeta tá bem seco, hein. Não tá chovendo esse planeta, não. Se divide já. Esse daqui é o melhor que tem, cara. Esse heróizinho aqui é muito bom mesmo. Cara, ele parece uma girafa, né? Uma girafa de duas cabeças. Que que é isso, cara? Que bichinho maneirão. Parece uma girafa. Pega. Se divide já. Se divide. Eu quero pegar aqueles itens de boost. Cadê? Ó, os outros jogadores estão ali. Lembrando que tem como eu destruir os outros jogadores, né? É que pra mim, eu acho que vale mais a pena você sair destruindo tudo mesmo. Olha isso. Olha a minha força. Eu tô muito forte. Que isso, velho? Tá explodindo tudo. Tá bem disputado mesmo. Que joguinho bem feito, cara. Sai daqui. Foge dele. Vamos pegando as árvores. Aqui. Aqui um item. Toma esse refrigerante. Tá bem disputado mesmo. O balãozão. Fiquei forte. Fiquei bem forte. Aproveita. Fiquei bem fortão mesmo. Virei um girafão gigantesco. Galera, se você tá assistindo o vídeo até aqui, tá gostando do vídeo, deixa aquele like e comenta aí embaixo nos comentários. Girafão. Beleza? Girafão. Porque esse meu monstro aqui parece um girafão, velho. Comenta aí embaixo nos comentários. Girafão. Tô com o escudão. Vamos, meu girafão. Vamos destruindo tudo, cara. Será que eu tô em primeiro lugar? Não. Tem uns caras maiores que eu. Os caras jogam bem demais. Caraca, cara. Eu tenho que aprender a jogar melhor esse jogo. Tô vacilando. Mas beleza. Vou conseguir uma boa pontuação. Consegui 3 mil e poucos pontos. Segundo lugar. Eu acho que eu vou ficar. Segundo lugar. Mas agora eu vou jogar a nossa última partida. E, velho, eu vou ficar em primeiro lugar. Eu vou ficar em primeiro lugar. Cara, eu vou jogar com o Rufus. Porque o Rufus... Pra mim, velho, eu acho que ele é o mais forte porque eu dei uns updates nele. E ele tá fortão. Então vamos jogar com o Rufus. Que ele é o primeiro bichinho, mas... Isso não quer dizer que ele é o pior, né? Eu acho que ele é o melhor, velho. Ou não, né? O melhor é o nosso amigo encabeçudo, girafão. Não sei. Vamos jogar. Vamos tentar ficar em primeiro lugar. Vamos lá, galera. Vamos pegando tudo aqui. A plantação de começo. Dá muito ponto a plantação. Já vou vir aqui pegar o nosso item. Que é um balãozão. Fiquei grande. Já tô destruindo tudo. Tô em vantagem. Caraca, acabou já, velho. Pega aqui a massa no chão, né? Parece a massa do Slitter, velho. Que engraçado. Pega aqui a plantação. Acelera. Boa. Galera, me siga no Instagram. Arroba a mágida da Libra. Eu posto várias coisas maneironas lá, hein? Me segue lá. Mais um tênis. Beleza. Liberou um monte de item aqui, ó. Bastante massa. Tô com mil pontos. Ih, vai explodir, velho. Vacilei. Fiquei com um tongo na frente da bomba. Ai, meu Deus. Esqueci do detalhe, velho. Pega, pega. Beleza. Pega tudo. Esses pontos. Recuperei bastante pontos só aqui, velho. Falta muita coisa ainda pra eu chegar na frente do cara. Falta 38 segundos pra acabar a partida. Vamos pegando as massas no chão. Peguei o balãozão. O balãozão é bom demais. Vamos aqui. Vamos destruindo tudo. Vamos destruindo tudo. Tô com 1.800 pontos. Vai, destrói o prédio, velho. Falta 23 segundos. Nossa, o cara é grandão. Ele me deu um soco. Velho, o cara é muito forte. Falta 13 segundos. Pega. Vamos lá, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 4. Nossa, velho. Que lugar que eu fiquei. Os caras ficaram grandes demais. Primeiro. Caraca, velho. Eu achei que ele ia ficar. Fui bem disputado mesmo. Vamos ver as colocações. Por muito pouco, velho. Consegui ficar em primeiro. Minha nova pontuação máxima aqui nesse torneio. Galera, é o seguinte. Eu vou ficando por aqui, mas eu quero muito fazer uma série desse jogo aqui no canal. Cara, esse jogo aqui é demais. Ele chama Monsters. Está disponível para iOS e Android, cara. Muito obrigado por assistirem. Me sigam nas redes sociais. Deixem aquele like. Aquele abraço. Valeu e tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma